Música Oi um mansos fofos, como se vão, espero que bem E hoje bora lá analisar o episódio 4 da segunda temporada de Tom e seus amigos O nosso tal quinto Andy Frendis e já vai deixando o link, se inscrevendo e voltando pra mais E vamos lá comer uma burgão E uns humanos o mundo precisa conhecer a dor E nosso episódio começa com uma continuação do amor de Tom e Angela que são agora um casal moderno Pois Anki como VC que acompanha Tom sabe, ele faz um programa dele e dos seus amigos Que esse é o desenho que vemos no quebra da quarta parede Só que eles passam a usar a opinião dos outros pra saber Se seu relacionamento é chá bem o que é muito ruim Gente nunca faça isso e péssimo E fora da terra da Frendisone Pois já acabou bem queimou sua mão com um burrito E não pode taroline com sua 10 de 5 Que pena ele usa Ginger o chantagista Como um teclado offline para que possa continuar pobre Bem só que isso faz ele subir na tabela de Anki Como topo trade keys do programa entre muitas aspas E logo vemos que Tom e Angela piram mano Ele fazem de tudo pra estar no topo dos mais mais Mas lembrezes gente a opinião de a internet Ou do tu internavão e termometro pro Seu relacionamento Tom Tom E bem meio que entra no jogo e faz malabarismo com Giger Mas na real ele tá usando o Giger Como braçor offline pra fazer gracinha pra sua namorada E de acerto mais Tom E Angela cair na real E vem que internet não e nem nunca será termometro pro Seu relacionamento não importa o quanto VC seja popular E lembrem sorriso do Instagram, Facebook ou Twitter Não é se a um sinônimos de felicidade E vamos nesse meus miraculosos E minas miraculosas E vamos para um rockzão só vem E vamos nesse meu canal E vamos nesse meu canal